A infraestrutura é o item com a melhor avaliação dos aeroportos pesquisados no Brasil. Na verdade, onde precisa melhorar é onde está acontecendo obras, onde há impacto de obra. Os aeroportos brasileiros, na sua grande maioria, os maiores aeroportos brasileiros, tanto os concessionados como os administrados pela Infraero, hoje apresentam, pela pesquisa e pela realidade, uma infraestrutura de ótima qualidade.